Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no Superacadêmico e eu queria continuar hoje com as nossas aulas sobre a Teoria das Elites aqui em Sociologia e Ciência Política, continuando aqui com o livro do Perizinotto vocês já estão familiarizados e hoje a gente vai falar sobre o terceiro autor, digamos assim, fundamental da Teoria das Elites que é o Robert Michels, que é um alemão antes de começar, lembrem de se inscrever no canal obrigado às inscrições que vêm acontecendo regularmente no canal já passamos de 330 inscritos a essa altura e deem uma olhada também nos links que estão na descrição aí compartilhem o vídeo, dê um like no vídeo comentem também, façam comentários, perguntas para que a gente possa continuar sempre desenvolvendo novos temas novas respostas do canal a respeito do que vocês estão entendendo espero que esteja ajudando aí, vocês que estão estudando qual foi o tema, sociologia, filosofia, topologia, comunicação então vamos continuar aqui com o nosso curso, certo? então vamos lá o interessante que eu tenho notado estudando novamente na Teoria das Elites para essas aulas para vocês é que tem muita conexão entre a Trio das Elites que é a compreensão que se deve ter do sistema político democrático vigente hoje no Brasil e no mundo atualmente então Robert Michels, o nome do capítulo é Organização, Oligarquia e Democracia Michels nasceu em 1876 e morreu em 1936 vejam que o período de vida do Michels é muito parecido com o período de vida tanto do Mosca quanto do Pareto ele foi aluno de Max Weber, né? Max Weber, para quem nunca ouviu falar, é um dos pais da sociologia, também alemão aqui nesse canal aqui você encontra na playlist de sociologia pelo menos duas aulas que falam de Max Weber com certeza um falando sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo ele foi vinculado ao movimento socialista da Alemanha e ficou muito ligado ao partido socialdemocrata alemão, o PSD mas ele abandonou o partido em 1907 ele sofreu o que é chamado de desilusão com o partido por falta de democracia interna vejam só ele faz análise do processo de organização interna dos partidos socialistas e é inexorável a formação de minorias dominantes então, ele é um crítico do movimento socialista, dos partidos socialistas como o partido socialdemocrata alemão justamente por causa dos excessos elitistas, digamos assim, dentro da própria organização que ele, na obra dele, vai acabar vendo que isso é uma coisa inevitável de todos os partidos todos os movimentos, todas as organizações em 1911 ele publica a obra mais conhecida dele que é a Sociologia dos Partidos Políticos e após o abandono do movimento socialista e desilusão com as possibilidades da democracia no mundo contemporâneo, Michel desenvolve uma visão elitista e se mostrou simpático ao fascismo veja que há uma similaridade dos três autores os três que escreveram mais ou menos na mesma época final do século XIX, começo do século XX eles tinham críticas ao socialismo, críticas à democracia e aproximação, pelo menos sim, simpatia pelos movimentos fascistas veja assim, parece uma coisa muito negativa hoje falar isso mas assim, dá para entender que à medida que eles desenvolvem uma visão crítica sobre a democracia e como ela funciona não por não acreditar na democracia mas por ver que ela é inviável na prática do jeito que ela é representada lembre que na aula de Pareto a gente falou sobre a questão dos resíduos e derivações que a democracia seria uma derivação ela é falsa, mas útil ao se aproximarem do fascismo quer dizer que eles estão se aproximando de regimes mais fortes, mais centrados mais autocráticos o que supõe que eles tendem a acreditar que a liderança é uma liderança forte é mais desejável para um equilíbrio da sociedade ou da organização do que um suposto sistema de democracia que na verdade seria apenas um nome para uma oligarquia para uma minoria sociologia das organizações e psicologia das massas ele vai estudar como funcionam as organizações por isso que é uma sociologia das organizações e também vai tentar perceber como é que funciona a mentalidade da massa como é que essa psicologia das massas ela é influenciada para a manutenção das minorias no poder ele vai dizer é a inexorável divisão entre uma minoria governante que ele chama de oligarquia e não de elite diferente do Oscar e do Pareto e uma maioria de governados quer dizer a afirmação inicial é muito parecida com a de Mosca a minoria pode chamar de oligarquia e não de elite mas é a mesma coisa organizações não são meros instrumentos a serviço de grupos sociais ela tem interesses próprios que acabam por se sobrepor aos interesses daqueles que são os apresentados então falando de partido partido político especificamente o partido inicia sua existência supondo representar um certo grupo na sociedade o que ele está dizendo é que com o tempo o partido ele passa a ser passa a seguir os interesses dele próprio da organização dele próprio que é tende a ser restrito a sua liderança né ao seu comando é e assim o outro eixo interpretativo esse é o eixo interpretativo da sociologia das organizações o outro eixo interpretativo do Michels é a psicologia das multidões que é a necessidade das massas de se submeterem a chefes a líderes as massas não só não estão preparados para exercer o papel de comando como não desejam exercê-lo então é bem interessante isso porque é historicamente a gente pode ver que uma nação um país um território uma cidade no mundo grego uma cidade-estado é a maioria da população não estava interessada em participar do sistema em participar do comando estava interessada em ver suas vidas particulares e aí um sistema de participação ampla da maioria ele tenderia a não funcionar porque você teria uma sociedade em que o tempo todo as pessoas os cidadãos estariam ocupados com a política e aí inviabilizaria economicamente a sociedade a não ser que seja uma sociedade ou escravista como era a sociedade grega a Atenas democrática era escravocrata ou uma sociedade altamente tecnológica que tudo fosse feito por máquinas então o cidadão poderia se ocupar com os seus deveres cívicos públicos políticos enquanto que as máquinas é que produziriam a subsistência da sociedade bom mas isso aí é só uma especulação mas veja que ele está dizendo que a massa não deseja exercer e eu tendo a concordar com isso é muito difícil imaginar que a massa quer exercer quando é massa ela quer viver sua vida fazendo suas coisas duas razões inexoravelmente a formação de minorias poligarquias que acabam por dominar a maioria por que isso acontece a razão de ordem técnica e superioridade intelectual quer dizer o comando das organizações ou as próprias organizações elas teriam essa superioridade intelectual e a capacidade técnica para a gestão enquanto que a outra razão de ordem psicológica justamente a falta do desejo de que ele é comandado as determinações técnicas intelectuais do processo de formação das oligarquias ou elites não há democracia sem organização então é preciso de organizações no sistema democrático qualquer grupo que se organize seria um grupo dentro de uma organização dentro de uma democracia o problema é que a organização permite reunir forças para melhor enfrentar os inimigos políticos esta clara oposição ao princípio democrático em clara oposição então a organização ela é necessária para a manutenção da democracia porque ela precisa de organizações para atuar mas ao mesmo tempo ao se organizar ela exige a especialidade técnica intelectual que vai contra segundo ele aos princípios democráticos certo porque as decisões não seriam da maioria seriam desse corpo técnico intelectual corpo técnico intelectual então a noção da democracia com a comissão está dialogando ela é procedimental ela é burocrática então o jeito em que ele vê a democracia que é muito parecido de certo modo com o parede e o mosca é uma democracia em que é um nome para um sistema em que as organizações no caso os partidos mas as organizações no meio geral elas é que comandam os caminhos da sociedade e essa organização depende de dois fatores um fator que é técnico intelectual que é a capacidade de organização de autogestão de gestão da organização que é restrita uma minoria de comando a um corpo técnico intelectual e de essa e outro elemento de ordem psicológica que é a falta de interesse de uma maioria de fazer exercer esse papel de comando conceito de democracia que os socialistas ou grupos políticos socialistas utilizavam a democracia deveria ser definida essencialmente como governo autocoverno das massas a crítica dele a esse posicionamento dos partidos socialistas do qual ele fez parte inclusive é que isso não acontecia então a própria necessidade de consulta constante dessa massa de um partido operário por exemplo questionar todo mundo sobre todas as decisões infabilizaria o processo decisório ou deixaria para trás em relação a outras organizações mais dinâmicas é engraçado assim que no meu histórico familiar havia sempre um envolvimento com os sindicatos e eu me lembro que era bastante bastante incômodo ter que ouvir ter que ver as assembleias as longas assembleias decisórias sobre algum aspecto do processo decisório dentro da organização sindical então tinha que decidir tem que decidir tem que votar e demorava então o processo decisório era muito longo a disso talvez nesse aspecto ele está dizendo que a organização para ser mais dinâmica e disputar realmente dentro do sistema democrático como procedimento precisa ser mais ágil por isso a liderança não é possível consultar as massas nem muito menos reuni-las toda vez que a decisão tiver que ser tomada que eu acabei de falar necessidade de delegados que representem as massas então no final das contas a massa não vai conseguir participar diretamente quase nem diretamente também de qualquer procedimento porque vai sempre se reduzir aos que foram delegados aos que foram eleitos como representantes império princípio democrático da consulta às massas consulta um sininho de sentido você quer que continue tendo aquele representante então tem sempre essa coisa da consulta periódica a organização partidária e os delegados não pode se distanciar dos interesses dos trabalhadores mas o controle é efetivamente dos delegados não é possível consultar as massas a todo instante nem as massas têm competência para isso segundo o Wittels a especialização a especialização das tarefas passa a exigir conhecimento que os indivíduos comuns não têm no lugar dos delegados aparecem então os técnicos e profissionais então além de a massa escolher delegados para tomar as decisões por eles eventualmente com a evolução da própria organização política é preciso que um corpo técnico profissional tome as rédeas da manutenção da própria organização às vezes nem mesmo os delegados eleitos são capazes de fazer essa gestão porque exige qualificações exige conhecimentos que muitas vezes o delegado muito menos a massa não tem certo então por exemplo vamos imaginar vamos imaginar que ah pronto vamos imaginar o legislativo brasileiro o legislativo brasileiro é composto pelos deputados senadores que são eleitos periodicamente então a cada quatro anos tem eleição aí entra novos deputados federais a cada oito anos é intercambiados entre novos senadores ou se mantêm os membros então há sempre essa alternância digamos assim apesar de todas as questões de manutenção de família de hereditariedade de grupos políticos do dinheiro gasto com campanhas todas as questões relacionadas com a política partidária eleitoral mas no comando mesmo do funcionamento da organização legislativa tem lá um corpo técnico de pessoas que não são eleitas nem deveriam ser eleitas na verdade impediriam o funcionamento do legislativo e que essas pessoas é que fazem que a máquina funcione mesmo é as pessoas que preparam as pautas as pessoas que fazem os relatórios são as pessoas que fazem as análises técnicas jurídicas econômicas contábeis são essas pessoas que sabem sobre orçamento público são essas pessoas que sabem esses procedimentos todos não são os deputados senadores que são os delegados que eu estou falando aqui são essas pessoas e é uma minoria certo não dá pra ser a massa nem os delegados que não tem conhecimento que vai lá e controla realmente a chamada casa do povo contratar especialistas em economia direito leis trabalhistas comerciais etc é uma elite trabalhadora uma elite operária temos então a lei sociológica a especialização de funções é consequência inevitável de qualquer organização mais ou menos extensa então vai sempre vai desenvolver um nível que a organização avança na sua existência a especialização das funções pessoas especializadas em certas coisas então toda organização segundo o Mitchell vai tender a oligarquia certo então só pra lembrar eu acho que na aula de ciência política eu acho que eu falei sobre isso tá aí na playlist de sociologia tem introdução de ciência política pra por ir lá a oligarquia é o sistema em que uma minoria comanda a maioria sendo que essa minoria ela não é necessariamente a melhor mas ela é ela ela gere as coisas em pró de si mesmo no sentido de de seguir os seus próprios padrões digamos assim na classificação clássica do Aristóteles e do Platão difere da aristocracia que seria um governo de uma minoria voltado para a maioria voltado para o povo mas a ideia é que a na oligarquia é uma minoria que comanda tá quanto mais o aparelho de organização se complica mais o governo direto das massas perde terreno para suplantar para ser suplantado pelos crescentes pelo poder crescente dos comitês então aí vem da experiência partidária dele então o aparelho organizacional vai ficando mais complicado e aí a participação direta das massas fica inviável é uma minoria organizada mas é diferente do Mosca veja que o Mosca ele falava que é minoria organizada por ser minoria e ter os interesses específicos o Mitchell vai dizer que essa minoria é organizada porque ela tem o aparato técnico e intelectual para comandar certo é mais parecido nesse caso com o pareto quando ele fala dos talentos desiguais certo sendo que para o pareto a desigualdade seria natural então pessoas mais talentosas sugeriam para o comando de maneira natural aqui o Mitchell fala de preparação técnico e intelectual então a pessoa pode pegar e estudar e se preparar para essa posição de comando a expansão das organizações exige especialização das funções a gente já falou da especialização esta por sua vez conduz a profissionalização que por fim vem acentuar a diferença entre chefes e massa e ele vai mencionar dentro dessa profissionalização uma suposta superioridade intelectual que é indispensável aos chefes veja que essa superioridade intelectual não é necessariamente inata certo vai ser desenvolvida então Mitchell parece inverter a explicação no moscas como eu falei o grupo busca se organizar e ao fazê-lo ele passa a gerar no seu interior uma oligarquia certo então quando a organização de um grupo que já é uma minorização digamos assim da massa a massa não tem como se organizar amplamente como massa vai gerar a necessidade de elite de comando que eles chamam aqui de oligarquia e essa elite tende ao se profissionalizar ou exigir para manutenção uma profissionalização uma certa superioridade intelectual aqui dá para interpretar assim dois tipos de superioridade superioridade nesse sentido que seria a superioridade do chefe carismático digamos assim aquele que comanda o grupo comando o partido e tem uma cara assim atraente positiva para a massa e tem aquele que tem a superioridade intelectual no sentido de conhecer todos os mecanismos então você tem aquela liderança mais carismática no vocabulário o Max Weber uma liderança mais carismática enquanto que ele precisa em torno dele uma liderança lideranças mais burocráticas que conheçam os caminhos burocráticos para a organização se manter então sim ele vai dizer que surgimento das oligarquias não é um resultado necessariamente intencional das organizações mas algo inevitável do próprio funcionamento das organizações é um princípio que pretende atender aos interesses da maioria de um dado grupo então até para atender mais eficientemente os interesses da maioria da organização do partido da massa que compõe aquela organização ela precisa inevitavelmente gerar uma liderança liderança oligárquica a democracia é completamente incompatível com a prontidão estratégica a democracia representativa também é dominada por uma oligarquia a representação é uma farsa em que a vontade individual é apresentada como sendo vontade das massas é muito interessante isso porque o sistema representativo que é o que a gente tem que é o que predomina nas democracias modernas diferente da democracia direta lá da Atenas democrática é que o a pessoa eleita o político eleito eleito por cargo ele teoricamente está representando os interesses de quem elegeu ele e assim o discurso dele passa por isso então tem um exemplo aqui que na época que Fernando Henrique Cardoso era presidente tem um discurso dele que ele fala que a minha vontade é a vontade do povo assim parafraseando ele diz que já que ele deseja fazer isso então quer dizer que o povo deseja fazer isso ele está assumindo que a massa que elegeu ele que é a mesma coisa que ele e bom isso é inviável logicamente mas assim tem uma força muito grande dentro do nosso sistema porque há a crença de que a vontade popular foi expressa pela eleição certo então se nós hoje temos um presidente um governador um prefeito no caso executivo fica mais evidente isso que realiza tais e tais atos ele 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 estaria representando os desejos de quem elegeu ele o que não é verdade factualmente isso não é verdade mas como manutenção do procedimento da farsa como ele falou aqui é bem interessante traços psicológicos dos chefes das massas e muito contribuem para reforçar a oligarquia então seria a similaridade entre o que as massas querem e os chefes no sentido de um certo reconhecimento uma certa sintonia nem que seja momentânea sim muitas vezes os chefes dentro de um partido de uma organização eles se atribuem em uma certa importância muito grande que de fato tem por causa do conhecimento acumulado durante a sua presença ali naquele cargo e aí ameaçam a organização com sua saída então sua saída como figura central do partido da organização afetaria a manutenção da organização por causa do conhecimento acumulado assim no nível mais simples seria como assim você tem um setor em que se trabalha e por causa do conhecimento acumulado do chefe a saída dele faria com que todos os departamentos toda a organização lá deixasse de funcionar então seria uma valorização no nível psicológico da chefia do comando mas quando a gente combina isso com a questão da profissionalização da oligarquia no sentido do comando muito do que o líder tem conhecimento acumulado está presente também no corpo técnico foi o exemplo que eu falei do legislativo seria mais ou menos isso então se acontecesse de repente de sei lá se aconteceu a reviravolta no no sistema político brasileiro e o legislativo sei lá fosse eliminado de algum jeito não sei no caso dos representantes a organização legislativa continuaria funcionando mesmo que novas leis não estivessem sendo analisadas ou formuladas ou propostas mas o modo de organização continuaria funcionando porque tem lá o corpo técnico lá é claro não estaria exercendo a sua função primordial no aspecto político que seria justamente a formulação de leis bom haveria necessidade do chefe entre a massa o cidadão comum ele tem direitos políticos mas ele não tem interesse em assumir isso assumir essa responsabilidade seria uma característica interesse que é da massa de renunciar voluntariamente dos seus direitos dos seus direitos não ser voluntariamente dessa capacidade de participar do poder diretamente há uma certa similaridade disso com a noção que Hobbes traz sobre a constituição do estado que seria o comando o rei tirando um pouco da liberdade dos indivíduos abriria um desapego muito grande dos indivíduos da massa nos seus assuntos dos assuntos políticos por causa da sua ligação com os assuntos rotineiros bom isso dá para vivenciar bem no dia a dia a gente vê que as pessoas elas preferem muito mais construir as suas suas rotinas diárias do que ficar discutindo política no sentido mais efetivo discutir no sentido de dar opinião mas discutir para resolver mesmo as coisas deixa eu ver a liderança o candidato no caso ele participa de um jogo de cena com bola oratória atitudes espetaculares alguns exemplos aqui o presidente do processo eleitoral americano quando surgiu a tv e a tv passou a ser importante para o processo eleitoral o Kennedy lá nos anos 60 teve uma vantagem muito grande sobre o candidato que foi contra ele que foi o Nixon porque ele era jovem bonito então isso atraia o público por causa do novo modelo do processo eleitoral tem um exemplo do Ronald Reagan que se elegeu presidente dos Estados Unidos depois desse governador da Califórnia sendo ator ele naturalmente era um cara meio limitado mas no entanto por ser ator ele aparecia bem então isso também atraiu as pessoas tem a questão do Trump recentemente que é uma celebridade um suposto milionário apresentador de um programa de televisão então essa celebridade meio que trouxe essa coisa do espetáculo para o centro dele aqui no Brasil temos exemplos do Collor nos anos finales dos anos 80 começo dos 90 em que ele passa a ser uma espécie de personagem o caçador de marajás e tal e recentemente o atual presidente que sempre foi uma meio que subcelebridade da internet nessa coisa do cara que aparece nos memes fazendo coisas espetaculares então tudo isso seria um processo um jogo de cena em que uma figura central de liderança chama a atenção para si mesmo tanto Mosca quanto Pareto quanto Michels tem uma visão bastante negativa sobre as massas é óbvio o processo técnico inviabiliza uma democracia plena como é vendida também o corpo técnico e a incapacidade psicológica das massas que tem ele um traço de infantilidade infantilidade e tem apego ao espetáculo e ao heróico que é mais ou menos isso que eu falei então facilmente a massa seria conduzida por aspectos desse tipo aí tem aqui alguns exemplos de figuras aglutinadoras Mussolini Hitler Getúlio Fidel nos processos mais democráticos eleitorais eu já citei o Kennedy o atual presidente aqui do Brasil o próprio Lula também seriam figuras que atraem como aglutinadoras de capacidade de conduzir por causa do desinteresse ou da infantilidade das massas ao serem conduzidas você pode concordar ou discordar dos exemplos mas aparentemente o que acontece haveria gratidão do público da massa em relação aos chefes esse processo de gratidão gera um tipo de veneração e aí decai na questão do demagogo que seria mais uma visão negativa a respeito das democracias aquele político que convence pela aparência digamos assim do seu discurso que de certo modo apela para o que seriam os resíduos o Mitchell chama de forma mas seria uma semente aos resíduos lá do pareto então para fechar você tem que haveria para o Mitchell uma espécie de lei inevitável que ele chama de lei de bronze das oligarquias em que toda organização vai cair no mesmo símbolo de uma oligarquia no comando sendo que haveria uma circulação de elites no comando das organizações chamando um país por exemplo de organização também porque essas oligarquias elas inevitavelmente perdem de certo modo a conexão com as massas periodicamente que acaba gerando a alternância de poder e por fim acho que é isso as classes políticas no sistema democrático funcionam dessa maneira então ele vai ser crítico principalmente dos partidos socialistas porque foi a vivência dele o partido social-democrata da Alemanha mas qualquer partido aqui no Brasil o MDB o PT o PSDB seja lá qual for o partido à medida que ele vai se tornando grande influente ele tem que se deixar levar pela necessidade de sobrevivência organizacional e daí essa necessidade de uma oligarquização do processo de gestão da organização o que acaba afetando em larga escala é a manutenção dessas oligarquias ou elites pelos outros autores no comando do país da cidade do estado do legislativo etc no judiciário já não entra porque o judiciário não é eleito outra questão a se tratar mas no legislativo e no executivo é assim que funciona aparentemente já que a gente está tratando aqui de ciência política é ciência política real a partir lá do Maquiavel a bateria está acabando aqui na câmera espero que vocês tenham gostado curtam o vídeo deem um like se inscrevam no canal deem uma olhada nos links das inscrições façam doações se quiserem e na próxima aula a gente continua tratando lá desse personagem o caçador de marajás e tal e recentemente o atual presidente que sempre foi uma subcelebridade da internet essa coisa do cara que aparece os memes fazendo coisas espetaculares tudo isso seria um processo um jogo de cena em que uma figura central de liderança chama a atenção para si mesmo tanto Mosca quanto Pareto quanto Michels tem uma visão bastante negativa sobre as massas é óbvio o processo técnico inviabiliza uma democracia plena como é vendida também a corpo técnico e a incapacidade psicológica das massas que tem um traço de infantilidade infantilidade e tem apego ao espetáculo e ao heróico que é mais ou menos isso que eu falei então facilmente a massa seria conduzida por aspectos desse tipo tem aqui alguns exemplos de figuras aglutinadoras Mussolini Hitler Getúlio Fidel nos processos mais democráticos eleitorais eu já citei o Kennedy o atual presidente aqui do Brasil o próprio Lula também seriam figuras que atraem como aglutinadoras de capacidade de conduzir por causa do desinteresse ou da infantilidade das massas ao serem conduzidas você pode concordar ou discordar dos exemplos mas aparentemente o que acontece haveria gratidão do público da massa em relação aos chefes esse processo de gratidão gera um tipo de veneração e aí decai na questão do demagogo que seria mais uma visão negativa a respeito das democracias aquele político que convence pela aparência digamos assim do seu discurso que de certo modo apela para o que seriam os resíduos o Mitchell chama de forma mas seria uma semente aos resíduos lá do pareto então para fechar você tem que haveria para o Mitchell uma espécie de lei inevitável que ele chama de lei de bronze das oligarquias em que toda a organização vai cair no mesmo ciclo de uma oligarquia no comando sendo que haveria uma circulação de elites no comando das organizações chamando um país por exemplo de organização também porque essas oligarquias elas inevitavelmente perdem de certo modo a conexão com as massas periodicamente que acaba gerando a alternância de poder e por fim acho que é isso as classes políticas no sistema democrático funcionam dessa maneira então ele vai ser crítico principalmente dos partidos socialistas porque foi a vivência dele o partido social-democrata da Alemanha mas qualquer partido aqui no Brasil o MDB o PT o PSDB seja lá qual for o partido à medida que ele vai se tornando grande, influente ele tem que se deixar levar pela necessidade de sobrevivência organizacional e daí essa necessidade de uma oligarquização do processo de gestão da organização o que acaba afetando em larga escala é a manutenção dessas oligarquias ou elites pelos outros autores no comando do país da cidade do estado do legislativo etc no judiciário já não entra porque o judiciário não é eleito uma outra questão a se tratar mas no legislativo e no executivo é assim que funciona aparentemente já que a gente está tratando aqui de ciência política é ciência política real a partir lá do Maquiavel a bateria está acabando aqui na câmera espero que vocês tenham gostado curtam o vídeo dêem um like se inscrevam no canal dêem uma olhada nos links nas descrições façam doações se quiserem e aí